Eles que estão sendo testados, eles que estão no game, mas aqui fora a gente sente as emoções tanto quanto eles. O que eu não não hoje é face to face com o Brasil. Em nome do Brasil, em nome de todos os brasileiros, eu agradeço. Obrigado por me alienar. O povo tá vendo o programa. Tô pra ver um negócio igual essa casa do BBB, com tanto goiano não sai uma pamonha. Ô, mas vocês é ler demais da conta. No assunto sobre mim, ele... Volto. É, aí depois... Ela começou a dormir no meio da conversa. Brasil, vocês viram isso? O Brasil tá lascado. Qual será que é o coraçãozinho que palpita mais a hora que tá rolando o jogo da Discord? São deles lá, o nosso aqui. Então, Thiago, eu não acho que ninguém aqui seja duas caras. Eu não consigo apontar ninguém, uma pessoa sequer. Eu não consigo. Entendeu? Eu acho falso sim por mim, sai semana que vem. Falou logo. Thiago, então, pra mim, ele é a cobra, ela é a duas caras e ele é o leve-trás. É isso. Obrigada. Passada. E hoje, essa votação aberta, eu queria que fosse todo domingo. Muito bom. Pegou fogo. Quem você quer que vote agora? Pode ser pouco. É, deixa eu contar. Peraí. Um, dois, três, quatro. Sério. Deixa o meu olho ficar bem focado. Respira fundo. Peraí, eu preciso ficar aqui, depois eu vou agarrar vocês. Tá bom, ok. Tá bom, vai. Meu olho tem que ficar bem focado. Presente do anjo. Pais. Nossa, isso é só uma espada, eu vou agarrar. Já foi embora. Ai, Juliette, a gente é tão tipo assim do BBB pra vida, sabe? Com certeza, do BBB pra vida, sim. Converso com quem eu me importo. Pronto. Então, claramente, você não se importa comigo. Ponto. Está tudo bem. Cláudio, o que eles fizeram hoje, cara, é traição pura. Porque eles sabem que eles eram minhas prioridades acima de tudo. Aqui, ó. Eu vou rir, João. Eu vou rir, João. Eu vou rir. O Gil teve dois votos? Não. Não? Minto. O Gil teve um voto. Felipe, sua primeira liderança. Uhul! Bom dia. Ai, que lindo que você está. Eu amei. Você está muito lindo. Coloca o seu colar da liderança, Gilberto. Ah! Aí vem dirigindo o carro. Eu tenho... Gil, sem habilitação, eu tenho parceria. Eu rumo para você. Aí você não precisa pagar nada. Eu amo essa parceria. Eu quero fazer... Parabéns, Arthur. Você é o novo líder, cara. Eu surmi muito, Arthurzinho. Sabia o que eu sonhei com você? Eu sonhei que você estava muito famoso. E aí... A gente é muito amigo, né? Só que a gente estava mais amigo ainda lá fora. Quatro Sarah, dois Rodolfo. Eu tenho dois votos? Rodolfo teve quantos votos? Dois. Dois? Dois. Mais nada? É uma mãe. Take my father's here.